Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um truque para você ter uma visão diferente na hora que o seu personagem Estiver tomando banho, você vai ter uma visão do corpo inteiro Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, é muito importante esse vídeo passar de mil likes Deixe o seu like aí, monstrão Eu estou fazendo esse glitch na antiga geração PS3 Mas você da nova geração pode testar o glitch Se estiver funcionando, deixe o seu comentário aí no vídeo É muito fácil, galera O que você vai fazer? Você vai até o banheiro Vai entrar aqui no box Vai abrir o celular Você vai precisar de um serviço De um personagem do jogo Então eu tenho um já aqui, do Gerald Se você não tiver nenhum serviço Vai em contatos, liga para o Simion Para alguém e solicita um serviço Aqui no box Da cintura para cima Da cintura para cima Então vamos esperar carregar o serviço Baixando o serviço Carregou, é só você apertar a bolinha e X e sair do serviço Quando você voltar Você vai ver que Olha a visão que está, galera Dá para você ver seu personagem todo Dos pés à cabeça Olha que top, cara Meu personagem tomando banho E você consegue ver o personagem inteiro tomando banho Meu personagem ali com um shortzinho Grudado Grudado, socado na bunda E olha lá Até agachou Passou um sabão nas pernas Legal, né galera? Eu vou ficando por aqui Lembrando que aí na descrição Tem o link do PhilMods, certo? Você quer adquirir uma conta upada Com dinheiro, level Tudo que tem direito Entra lá no Facebook Troca a ideia com o PhilMods E lá você vai poder comprar uma conta muito top, certo? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixa um gostei, um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí